E aí, o Vinícius, eu sou chato. Ô, Vinícius, fala pra mim. Agora você vai pegar o voo certo ou você vai querer... Ir pra Lisboa. Cara, o Vinícius conseguiu entrar na fila errada. Vinícius, eu tô vendo atrás de você. Não, foi culpa minha, foi culpa dele. Aí a menina chega, aí não deixa a gente passar o meu omiro, 200 reais. Não deixa eu passar com perfume. Ela, não, porque não pode sair com perfume do país. E o meu batendo na boca com a menina. E eu quieto. Aí ela, mas não pode sair com perfume fora do país. Meu filho, a gente vai pra São Paulo. Vai pra São Paulo, é outro clichê ali. Cara, a gente foi no lugar errado. A gente passou o bilhete, a gente teve que voltar. E por pouco não fica o perfume dele. E o meu, óbvio, né? Ele tava pegando o voo internacional. Mas agora a gente vai pegar o voo certo. A gente vai pra São Paulo. A gente até rio falar, Lisboa e Espanha, ainda não. Ainda não, mas logo. Mas pelo menos a gente já sabe agora que não pode levar perfume sem colocar onde? Na embalagem? No fresquinho invisível. Transparente. Eu já imaginei um saco plástico, sabe? É aquele saco de... Mas não, você precisa pagar ainda pra colocar o perfume. Aquele saco de fruta? Mas é isso aí, agora a gente vai chegar em São Paulo. Tá cansado, Vinícius? Tô com fogo, não preciso fazer alguma coisa. Na viagem pra São Paulo, agora eu vou fazer as coisas. Não, não, vai não. Vou, vamos. Eu tô com fome. Tô bem. Vamos comer. Papio. Cadê aquele hotel chique que você ia ficar, hein? Foi barrado na porta da boate. Cara, mas eu fui culpar a nossa. Ah, mas daqui a pouco a gente já vai lá. Quero aproveitar tanto que na piscina sobe em raiva. Fala, meus queridos. Depois de muita luta, muita glória, chegamos em São Paulo. Sabe, eu vou comentar que eu esperava um pouco mais do hotel, pelas fotos que a gente viu. Mas a gente tá aqui, vamos aproveitar. Cadê o Vinícius? Vem. Vamos lá, depois eu mostro tudo pra vocês. Tá, como sempre, São Paulo, né? Terra da garoa, dublado, cinza. Mas eu amo esse lugar. E o Vinícius, cadê? Ficou até bonitão aqui, ó. Olha, amor. No hotel desse, né, que ele não fica. Isso aí. Até mais. Beijo. Sentindo nos Estados Unidos, né, Vinícius? Olha o carrinho dele. Super americano. Cara, se preparando para o carnaval. Né, Vinícius? Ele só tá nas escolas dos, cara. Só quero ver. Vai beber muito? Boa. Matar essa aranha que tá em cima da minha cabeça. Para, moleque, bateio. Vamos para o bubu. Não. Vamos aproveitar o carnaval. Na bubu. Cara, a gente tá indo para o bubu agora. O Vinícius descobriu que vai ter uns DJ que ele gosta. E a gente vai ir. Porque é o quê? Carnaval. Vrau, vrau, vrau. Vamos lá. Até mais. Vrau, vrau, vrau. 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 O que é isso? Cara, chegando no hotel, depois de uma festa top, tô muito cansado, Vinícius. Onde é que ligou? Não sou nada, amor. Direto lá no ar. Vamos dormir. Hummm.